Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando mais um episódio inédito e exclusivo aqui do nosso MD1 Podcast, sempre com assuntos especiais e convidados mais especiais ainda. Olá, dona Francine, como estamos hoje? Olá, muito bem. Estou empolgada, sabe, com o episódio de hoje. Porque, na verdade, vai ser uma aula para mim, inclusive, né? Claro, para todos nós. Eu tenho muitas dúvidas sobre essa questão, sobre esse assunto. E a nossa convidada vai esclarecer tudinho para a gente. Tem até Disney envolvida no meio, né? Óbvio, não podia faltar. Sempre. Por falar em convidada, a nossa convidada especial, uma querida amiga que a gente ama muito e a gente costuma chamá-la carinhosamente de a mulher do dinheiro, na verdade. Uma pessoa que entende tudo de finanças, ela ensina finanças, inclusive tem um programa na rádio lá em São Paulo. Na verdade, a rádio que ela tem programa passa no mundo inteiro, né? Porque você pode ouvir em São Paulo, no rádio do seu carro, mas você pode ouvir em qualquer lugar do mundo através da internet. É uma querida amiga que vem trazer um pouco dessa informação, desse mercado financeiro, como investir, no que investir, o que é investir. Porque tem muita gente, Francine, eu vou te adiantar, viu? Tem muita gente, não é meu caso, não é meu, mas tem muita gente que nem tem ideia por onde começar. Entendi. Não é o meu caso. Não é o seu caso. Jamais. Não, nem o meu. Eu sou catedrático, eu ensino, dou aulas, inclusive. Eu tô pensando em montar um curso, como investir na sua mulher. Muito bem, estamos aqui recebendo essa querida amiga. Seja muito bem-vinda, Bruninha Aleman. Que alegria ter você com a gente. Nossa, que introdução maravilhosa. Obrigada, meus queridos. Eu tô tão feliz aqui de estar de volta, conversando com vocês, trazendo um assunto bem bacana, porque no final eu quero todo mundo indo pra Disney e rico em dólar. Amém. É isso que a gente quer, é isso que a gente quer. Esse é o nosso objetivo. Bruninha, então eu já quero começar o seguinte. Na verdade, pra galera até te conhecer um pouco melhor, você já participou com a gente de programas do MD1 Business na época, que já participou com a gente de tantas coisas. Nós já estivemos no seu programa na rádio aí em São Paulo. Mas eu queria saber o seguinte, de onde surgiu esse seu amor, essa sua paixão? Pela área financeira, né? Por essa área de investimentos e etc. De onde nasceu, de onde brotou isso? Porque geralmente, assim, não estou falando da minha mulher, mas geralmente nas mulheres brotam um espírito consumista, né? Eu acho que eu nasci mulher. Mas enfim... Com certeza. Ele é a mulher da relação, mas... Esse aspecto. E eu estou sabendo, legal. Depois a gente conversa sobre as suas compras de tênis, Kiko. Deixa pra lá. Isso, isso. Não só tênis, né? Tá bom. Deixa pra lá. Mas, gente, foi exatamente por isso, Kiko. Por incrível que pareça, foi por conta do meu consumismo, né? Eu sempre trabalhei em bancos, enfim. Sabe aquela pessoa que você vê que sempre anda de roupa social? Terninho, essa era a Bruna, se você me conhecesse seis anos atrás, sete anos atrás. Era essa a Bruna. Fazia reunião comercial, trabalhava dentro de banco, vendia produto de crédito, estava ali de um outro lado. Eu tive... O bom da área financeira, ela te dá uma ascensão financeira muito boa. Vou fazer uma sessão coaching, tá, pessoal? Mas porque finanças é um coaching. Então, ela te dá uma ascensão financeira muito boa. Você desde muito novo, você ganha um determinado dinheiro ali e é bacana. Só que o mundo que você vive, ele te deslumbra de certo momento, né? Porque você é muito novo, você ganha bônus de banco e tudo mais. Então, eu comecei a descobrir que por mais que eu ganhasse, eu nunca tinha dinheiro. Nunca tinha dinheiro. Por quê? Eu gastava. Porque é maravilhoso, né? É o famoso cartão de crédito, né? Você acredita que você tem... Famoso. Exato. E eu gastava, mas de uma forma doentia e compulsiva. Eu falo, eu era uma pessoa totalmente compulsiva. Eu queria gastar. O meu negócio era a quantidade de ter. Vai perguntar se eu usava... Eu sempre fui muito com roupa, né? Porque eu tenho uma paixão por moda ali. Então, eu acho que eu tentava suprir alguma coisa assim. Não era nem para aparecer nem nada. Era um consumo próprio. Uma coisa própria ali que você precisa alimentar. E daí, eu estava trabalhando em uma gestora americana e tudo mais. E eu comecei a ver essa parte da internet. O pessoal queria saber que tipo de produto que eu vendia. E comecei a entrar na internet e até entrar na rádio. Então, faz pouquíssimo tempo. Faz dois anos e meio, mais ou menos, né? Que eu comecei a fazer essa divulgação dentro de Instagram. E daí, as pessoas me perguntando... E eu vendo muito sobre isso, eu falei... Quem está precisando de um tratamento sou eu. Não o outro. Eu acho que... E eu falei... Eu acho que ensinar o outro vai me ajudar muito mais a melhorar isso, né? Porque eu já estava fazendo terapia. Eu já estava identificando aquilo. E eu comecei a observar que eu queria objetivos maiores. Como comprar um apartamento ou alguma coisa. E não ia ser possível. Enquanto eu tivesse essa doença financeira. E aí, que foi nascendo ensinar o outro. Foi nascendo tudo que eu tive. Que eu aprendi em banco. Que, lógico, meu dia a dia, faculdade e tudo mais. Eu falei... Poxa, olha a oportunidade. Agora, eu ensinar o outro e eu falo na minha rede social. Vocês estão me ensinando mais do que eu estou ensinando para vocês. Eu estou aqui para trazer aspectos técnicos. Tirar aquela dúvida. O que é marketing, não é? O que fazer, direcionar. Mas, assim... Eu estou aprendendo muito mais. Está sendo uma filosofia de vida mesmo. Que legal. Maravilhoso. Deixa eu te perguntar, então. Vamos... Agora que a gente já conheceu a Bruna e de onde surgiu... Aliás, eu preciso do telefone dessa psicóloga depois. Dessa terapeuta. Mas, enfim... Vamos entender o seguinte. Muitas pessoas... Eu tenho certeza que a galera que está ouvindo o nosso MD1 Podcast agora... Muitas delas, assim como eu, confesso... De repente, falam assim... Ah, legal. Eu sempre ouvi falar de investimento. Eu sempre... Falar de investimento ou ouvir sobre investimento é algo comum. Principalmente nos dias de hoje, onde a rede social, onde a internet nos traz informações. Mas, muitas vezes, essa informação é rasa para uma necessidade real do investir, da ação. Muitas vezes você ou escuta uma teoria, você escuta alguma coisa, mas o agir é diferente e requer um procedimento. Então, por exemplo... Porque as pessoas perguntam... Ah, beleza. Eu vou investir onde? Mas não é essa a pergunta que muitas pessoas têm. As pessoas... As perguntas são... Onde eu vou descobrir onde investir? Então, assim... Como que eu descubro onde que eu posso investir? Como que eu descubro o que isso me dá de receita? Onde que eu descubro essas informações sobre investir e não sobre um investimento? Como que eu descubro isso? É claro que é com estudo, mas onde eu busco esse estudo? Onde eu busco essa informação? A primeira coisa... Você precisa ter metas e objetivos antes de estudar sobre investimento. Por quê? Porque cada produto de investimento, antes de você saber o produto de investimento, você precisa saber por que você quer o dinheiro e o prazo que você quer esse dinheiro. Porque você querer um dinheiro para daqui 15 anos, 30 anos, que é quando se aposentar, é totalmente diferente e eu vou te indicar uma coisa totalmente diferente do que um dinheiro que você precisa daqui a um ano para viajar, por exemplo. E as pessoas não sabem disso. Então, onde que elas já se perdem? Eu quero saber sobre investimento. Eu quero saber o quanto o meu dinheiro rende. Eu falo, para quê? Ela fala, não sei. É porque todo mundo fala. Exato, é para ter. Porque ele vai se multiplicar. E eu falo, não. A sua tarefa começa em casa. Colocar mesmo. Eu quero 10 mil reais para daqui a um ano. Eu quero 30 mil reais para daqui a três anos. E eu quero 100 mil reais para me aposentar em X anos. Pronto. Agora você desenhou. Agora, as informações sobre investimentos, elas são inúmeras. Tem muitos lugares e elas estão muito dispersas. E daí eu sempre falo, por mais que eu estou ali influenciando, eu falo, tome muito cuidado. Tem autocrítica. Tem vários lugares que você pode ir. O primeiro lugar que eu acho que é o mais certo, existe uma coisa aqui no Brasil que chamam casas de análise. Eu uso uma bem grande aqui no Brasil e ela tem muitos e-books ali. Por que eu escolho ela? Porque eu fixei que é a ideia que ela leva e eu acreditei. E para mim, assim, a comunicação dela combina comigo. É mais ou menos o que eu quero e eu entendo muito bem como ele se fala. Porque não existe influenciador bom ou ruim. Existem vertentes de investimento. Por isso que as pessoas se perdem. Então, você tem que se fixar. Não escute muitas pessoas. O que é essa? Fala para nós. A que você usa. Chama Suno. S-U-N-O. Ok. Ela é muito boa. E tem e-books de graça. Que é assim, como começar a investir? Quais são os primeiros produtos? Sabe aquele passo a passo? Mastigado. Que é você pegar aquele e-book e na hora que você vai falar, nossa, eu já sei. Eu já sei que daí você vai pegar o prazo. Nossa, para um ano eu tenho esse, 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 esse e eu já sei como funciona. Eu tenho esse, esse, esse. Mas, ah, nossa, eles ensinam como abrir a conta em cada corretora. Por que você precisa abrir em algumas ali e ver se você se dá bem? Não existe melhor ou pior corretora. Existe a que você se dá bem dentro do seu celular. Você abrir igual o banco digital. Ah, tem um que gosta do Nubank. Tem outro que gosta do Inter. Por quê? Porque ele se familiarizou ali com aquela plataforma. Então, não tem certo ou errado. A Suno, por exemplo, eu acho ótimo por essa questão de e-book. Quando você assiste muito vídeo e, principalmente, que não tem uma ordem cronológica ali, porque você tem coisinhas que você precisa aprender. Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha ali. E você precisa ir seguindo. Então, lá você consegue pegar o resumo de tudo e dentro de uma ordem cronológica, que é isso que as pessoas precisam. Porque senão é isso que vocês ficam perdidos. E focar, não adianta seguir 300 influencers, que cada um vai ter uma opinião diferente. Foca no que você gostou. Ah, ele falou do jeito que eu quero, que não sei. Foca nele. Concentra a sua energia. Uma pergunta pra incendiar. Não quero nem saber. Você falou, não siga um monte de influencers, porque cada um tem uma opinião diferente. Na sua opinião, tem muita gente fazendo idiotice, ou seja, falando asneira. Tem muito influenciador. Nesse sentido, porque o influenciador falando asneira é o que mais tem. Eu digo do mercado financeiro. O influenciador que se diz, se auto-intitula expert no assunto falando asneira. Tem muito? Tem, tem. Quem? Vou te falar. Kiko. Ainda. Eu adoro uma polêmica, mas eu vou dar uma pirata. Eu sou pequenininha ainda. Mas vem cá, Bruninho. Na verdade, só tem, né? Tem de tudo na internet, né? Exato. Só tem. Um exemplo bobo. E o cara tá vendendo. Abre o seu rios. Só tem professor de inglês. Todo mundo ensina inglês. Todo mundo é dançarino. Todo mundo dança. Exato. Você tem que dar uma filtrada naquilo. E o investimento é a mesma coisa. E o cara te vende, porque assim, o que ele faz, ou se ele tá sendo o marketing dele, ele vai tendenciar e vai falar assim, esse é o melhor produto que eu tenho. Claro. E eu falo, para, gente. Não tem melhor produto. Tem o que é melhor pra você. Eu, por exemplo, posso gostar muito de riscos e querer ser a louca e colocar tudo em criptomoedas. Sim. Daí eu vou estar sendo literalmente louca. E tem aquele cara que quer ficar eternamente na poupança. Lógico que não poupança, mas sei lá, um CDB de banco, que é um produto que todo mundo conhece. Ele quer ficar eternamente lá. Gente, é a pessoa. Você não decide sobre as finanças dela. E só que eles querem muito assim, investimento virou, na internet, a melhor oportunidade, ou a única, ou a do momento. O investimento não é isso. O investimento não é isso. É você pensar. Por isso que eu falei, vamos pensar nas datas, do que você quer, as pessoas não pensam isso. Daí elas caem nesse golpe de que o dinheiro vai ser rápido, fácil, vai virar. O cara está te incentivando. Eu acho que, às vezes, esse negócio de ação, eu vou dar um exemplo que é parecido, mas não é. É tipo lanço de milha, sabe? As pessoas acham que é um negócio tão distante, que é tão difícil, que vai demorar tanto. E aí as pessoas acabam, às vezes, desistindo antes de começar, porque fala, puxa vida. Porque pensa da maneira errada, como a Bruna falou, que a tarefa começa dentro de casa. Aí, Bru, uma pergunta. Por exemplo, há algumas semanas atrás, uns meses atrás, o meu irmão, ele mora na Itália, ele mora em Cremona. Ele falou, Fran, quero começar a investir, mas não sei como. Tipo, com 50 euros por mês, eu consigo começar a investir? Então, assim, a minha pergunta é, qual é uma quantidade que cabe no bolso das pessoas, de qualquer um, para começar um investimento? É, porque muita gente, na verdade, acha que quando fala em investimento, o cara já imagina que ele tem que ter um valor pronto para ele fazer esse início. Não é bem assim, né? O que você indica para aquela pessoa que hoje está ouvindo a gente e fala, olha, não estou capitalizado, mas quero começar. Uma hora tem que começar, porque daqui a 10 anos, os 10 anos vão passar da mesma forma. Se você fizer, você vai chegar de um jeito. Se você não fizer, vai chegar de outro lá na frente. Como é que funciona esse lance? Esse negócio é você definir a quantidade por mês que você pode. Então, se eu olhar ali e vai falar, olha, agora foquei, eu já sei, eu vou colocar 100 reais por mês. Não importa, pode ser 50, pode ser 100 reais por mês. Você traçou os objetivos do quanto que você quer e tudo mais. Coloque 100 reais todos os meses. Porque a diferença que vai fazer não é o quanto você coloca por mês e nem o quanto você está colocando inicialmente. A diferença do bom investidor ou aquele cara que acumula muito dinheiro é aquele que faz todos os meses bem regrado e ele não abre mão daquilo durante X tempo. É isso. A regra é a disciplina. É isso que as pessoas... Não é o valor em si. É a disciplina dela de colocar todos os meses. E pode ser 100 reais todos os meses. O que a gente fala? Igual, por exemplo, agora todo mundo vai receber o décimo terceiro, né? Eu não. O que o pessoal quer? Eu nunca recebi décimo terceiro. Eu também não. Eu amo uma sacanagem, inclusive. Eu também não. Eu nunca recebi décimo terceiro, fundo de garantia, nada dessas coisas. Mas tudo bem. Seguimos o assunto. Empresário não ganha. Não ganha. A gente só paga o carnê do PJ. É, pesado. Pesado. Então as pessoas vão receber o décimo terceiro. O que elas estão pensando? O que eu vou comprar de Natal e tudo mais? Poxa, é um dinheiro extra. O investimento é exatamente isso. Quando o dinheiro extra entra, você dá aquela bombada nos seus investimentos. Porque se você põe 100 reais todo mês, poxa, você vai colocar mil reais. Pensa que você vai colocar de uma vez só o que você ia colocar em 10 meses. É verdade. Exato. Então são esses booms ali que você vai jogando um pouquinho mais de dinheiro que vai impulsionar. Porque é o efeito dos juros compostos. Então você colocou 100 reais agora, o que o juros composto vai fazer? Ele vai render 100 reais. No mês seguinte, ele vai render os 100 reais, o que teve de juros no mês anterior, mais os 100 reais que você colocou. Então ele já vai juntar e vai ter um montantezinho. No terceiro mês, é em cima dos 300 reais e os juros de três meses. No quarto mês, é 400 e por aí vai. Então quando você chega e põe mil, gente, é a matemática, né? 10% de mil reais é diferente de 10% de 10 mil reais. Então a sua ideia é que você vá montando ali. Agora não tem problema a quantidade. O ponto é você. O poder da força de vontade de você chegar naquele objetivo. E a renda extra vai ajudar bastante. Tem um dinheirinho extra? Coloca ali, né? Eu acho que essa é a cabeça. E Bruninha, em linhas gerais, quais são alguns tipos de investimento? Porque também tem aquela pessoa que está ouvindo agora e falou, pô, legal, o que ela está falando, muito bacana. Vou botar 100 reais. Vou botar 100 reais onde? No quê? É no banco? É a ação? Quais são os tipos de investimento? Pelo menos os mais óbvios. Porque mesmo os mais óbvios não são óbvios para todo mundo. Então assim, quais são os tipos de investimento mais óbvios que as pessoas poderiam estar colocando 100 reais? Porque 100 reais, uma coisa é você botar 100 reais no investimento. Outra coisa é você botar 100 reais na minha conta. Aí eu vou gastar. Então assim, quais são os investimentos mais óbvios para que as pessoas possam entender. Puxa, eu posso pôr 100 reais em tal lugar. É ali que eu vou buscar pelo menos uma opção, óbvio. É. Olha, eu vou dar o passo a passo desde o começo. Olha só. Prepara-se. Consultoria gratuita aqui. Prepara-se e já anota aí. Então o primeiro passo, quando você faz seu planejamento financeiro, você vê, principalmente eu já vou até juntar com a questão de viagem, que eu acho muito legal. Porque vai entrar no investimento e as pessoas vão entender. Então você vai fazer um planejamento financeiro. Você vai investir 100 reais. Você sabe que você tem 300 reais por mês, vamos dizer. A gente vai dividir esse 300 reais em uma poupancinha, que eu já explico onde a gente coloca, para uma viagem, para algumas coisas de curto prazo. Você vai dividir para investimentos tipo aposentadoria, longo prazo. E um pouquinho ali para uma questão que a gente chama de reserva de emergência. Você tem três objetivos. Isso que você precisa pensar. Por que a reserva de emergência? A reserva de emergência é porque as pessoas não têm de seis meses a doze meses dos custos fixos dela. E a gente pôde ver agora na pandemia, com muita gente perdendo emprego, diminuindo renda, que elas não estavam preparadas e acabou entrando no endividamento. E a reserva de emergência é justo isso. Eu mesmo pedi o tabulho emprestado da reserva dela. Graças a ela, a gente passou a crise. E olha, gente, é verdade. Vieram até o Brasil aqui buscar as malinhas. Haja reserva aí. Aí tem reserva, meu amigo, para sustentar a economia. É o PIB do Brasil. Então vamos lá, sem dizer que eu desvirtuei a conversa. Vamos lá. Então, em 300 reais, a pessoa vai dividir em três pontos, na sua opinião. Reserva de emergência. Reserva de emergência, até construir seis meses ali dos seus custos fixos. Daí pega 50 reais, 50, 75, para uma reservinha de viagem. E o restante para a gente investir. Daí investimentos. A gente tem três perfis de investimento. Eu vou falar de dois, porque o muito agressivo ainda não vale para o investidor iniciante. A gente tem o conservador e o moderado. O conservador é aquele que não quer perder dinheiro de, assim, por nada. Esse cara, eu nem vou falar para investir em ações. Vou falar, fica tranquilo, fica calminho. Ele vai investir em produtos básicos, como o CDB de um banco, uma LCA, LCI. Se vocês ficarem com dúvidas nessas siglas, mandem lá no MD1. Depois a gente pode montar um materialzinho bacana. Mas na Suno também tem e-book sobre esses produtos. Mas eu vou soltar os nomes. CDB, LCA, LCI. São os principais produtos, porque é uma renda fixa. Quando a pessoa investe, ela já sabe quanto ela vai ganhar. E hoje a gente tem uma questão de taxa de juros de país, que quanto maior ela é, e agora a gente está crescendo, paga muito mais do que nos Estados Unidos, por exemplo. Esse produto de renda fixa te traz um pouquinho mais de segurança e ele vai te render aí 10% ao ano. É uma coisa super, assim, plausível, boa e que as pessoas gostam. E daí ela vai pegar um pouquinho do outro dinheiro e colocar em produtos que a gente chama fundos de investimento. Esses fundos de investimento é como se fosse, não coloque todos os ovos na mesma cesta. É uma cestinha com vários produtos diferentes. E daí ali ela escolhe. Como que ela escolhe esses produtos? Abrindo a conta numa corretora, né? E daí eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Deixa eu só falar do segundo. O segundo é o moderado. O moderado, além de escolher esse CDB, LCA, LCI, um fundo de investimento que é bacana ele ter, que chama multimercado. Ele escolhe o terceiro produto, que são as ações. E aí? Pode ser no Brasil ou nos Estados Unidos. De preferência nos Estados Unidos, porque o mercado é mais constante, a gente passa menos nervoso, transpira menos, né? E não perde tanto dinheiro, porque a economia do Brasil, ela sobe e desce, a gente nunca vai acordar de cabelo em pé ou cabelo lisinho. É assim. Então, esse assim, porque a gente escuta muito de produto. Eu gosto de simplificar, porque você não precisa ter muitos produtos de investimento. Você vê que eu falei sobre quatro, cinco produtos. Eles são os básicos, essenciais, os mais, vamos dizer, não seguros, mas assim, os mais tranquilos que você pode investir e que você que não tem muito, tem um pouco de medo de perder dinheiro, você pode ser que caia um pouquinho, mas ele, ao longo prazo, ele sempre vai dar ali positivo. E aí, escolhendo esses produtos, colocando ali o dinheirinho, papel e caneta, gente, nada de calculadora. Pega papel e caneta, desenha os objetivos, fala, ah, vou colocar um pouquinho nesse produto, nesse produto, nesse produto, a quantidade por mês, fazendo isso, abrir conta numa corretora. Por que numa corretora? Os bancos digitais aqui no Brasil, eles são ótimos. Mas banco pega dinheiro e os custos sempre são mais caros, né? Sempre são mais caros. Então, por isso que eu falo de corretora, porque corretora, normalmente, você tem aquelas taxas zero. E a gente ama uma taxa zero, a gente não quer pagar por nada. A não ser quando é em nosso favor. Exato. Então, o benefício da corretora é essa, é a facilidade, ela está voltada só para isso. Você abre lá e é 100% online. E daí a dica, você abre numa corretora do Brasil e você abre numa corretora americana, para você colocar em ações americanas, né? Então, são duas corretoras. Por que isso? Porque a gente também está falando aqui sobre viagens, e eu vou falar sobre a ocupância de viagem, a dos Estados Unidos, o dólar, ele é a proteção do mundo, né? Ele é a reserva do mundo inteiro e a gente vê o real se desvalorizando sempre. Então, o dólar, ele é considerado como uma proteção dos seus investimentos. Que por mais que o real versus o dólar, ele caia, o dólar sempre vai estar crescendo e o seu, a sua, vamos dizer, o seu patrimônio, sua herança vai estar ali tranquila. Porque o dia que os Estados Unidos quebrarem é porque todo mundo já quebrou antes, né? O mundo inteiro quebrou. O Biden está se esforçando bastante para isso. Talvez ele consiga, espero que não. O esforço está sendo bem empenhado. Maravilhoso. Bruninha, vem cá. Então, você estava falando aí que você... Uma pergunta antes do que eu ia fazer. Por exemplo, por exemplo, você. Eu sei que você tem um conhecimento vasto sobre esse assunto. Você, por exemplo, ou conhece alguém, ou você próprio, ou seja lá como formos, porque eu quero fazer investimento. Pronto, eu quero investir. Eu quero investir. Eu quero lá botar meus 25 reais por mês. Você está rindo do que, Jacinda? Não estou entendendo a sua... É a verdade. Muito bem. Mas vamos supor... Se ele não comprasse tênis, ele ia colocar 300. Tênis, chocolate, eletrônicos, ele ia colocar um pouco mais. Não, mas... Enfim, né? Vamos sair de mim. Vamos sair de mim. Vamos supor que eu quero investir. Eu quero investir. Vamos supor uma pessoa que já tem uma condição um pouco melhor. Vamos falar desse cara que já tem uma grana lá, legal. Não aquele cara que ainda está começando a vida, que ainda está pensando nos 100 reais. Vamos pensar num cara que já está com mais dinheiro, que já está pensando em bem mais dinheiro. E, obviamente, esse cara, às vezes, ele pode até ser um investidor, mas muitas vezes ele não é um conhecedor profundo. E ele fala assim, eu quero um administrador para as minhas finanças. Como é que funciona? Existem escritórios, por exemplo, ou a Bruna faz isso, a Bruna cuida dos investimentos de alguém, tem alguém que cuide dos investimentos de alguém, mas não alguém instituição, tipo banco. Alguém, eu digo, alguém uma pessoa, alguém com CPF, que você diga assim, poxa, isso é possível, esse mercado existe, pessoas com alto grau de conhecimento desse assunto, que vão administrar as finanças de alguém que quer fazer investimentos. Como é que funciona isso? Dá bem mais segurança, né? Tipo, se eu quero investir tanto, toma. É, no meu caso, eu sou amigo da Bruna, eu não quero nem saber se ela faz. Aonde vai? Não sei. Bruna, onde eu ponho? Coloca. Olha, se eu te falar, existem, mas são instituições. Porque se uma pessoa tivesse que fazer isso, para cada pessoa que ela pega, ela teria que cobrar um valor relativamente alto pelo tempo que ela leva para fazer, para analisar. porque não é simplesmente colocar num produto. Foi o que eu falei no início. É muito finanças comportamentais e os objetivos da pessoa. Então, você não pode vir e falar para mim, Bru, eu quero que você investe isso. Eu vou falar, mas por quê? Por que você quer? A gente vai sentar, vai fazer a nossa sessão de coach e vai desenhar. Por quê? Porque se eu colocar no investimento e você perder um pouquinho do dinheiro, eu estou me responsabilizando em relação a isso. afinal, o dinheiro é seu. Então, a gente tem que estar muito alinhado na estratégia e eu mostrar muito qual é o risco daquele investimento. Então, existem pessoas, olha, pouquíssimas que eu conheço, mas a maioria trabalham dentro de empresas, que eles são os assessores de investimento. Mas eles não fazem uma coisa tão pontual assim. A não ser que você tenha mais de 500 mil reais investidos. E daí você, infelizmente, quanto mais você tem, então você tem acima de 500 mil, você tem uma determinada assessoria. Se você tem acima de um milhão, você tem outra. Se você tem acima de 10 milhões, você tem totalmente outra. Eu só não faço isso hoje. Eu comecei fazendo isso quando eu fui para a educação financeira. Hoje eu faço realmente, apesar de que eu faço realmente só para as pessoas mais próximas mesmo, mas assim, bem próximas, porque senão não dá tempo. Senão eu ficaria o dia inteiro olhando a carteira de todo mundo. Você precisa ter muitas ferramentas. não é tão simples assim, mesmo tendo conhecimento. Mesmo tendo conhecimento do mercado. Por isso que eu falo, para você investir, você não precisa... Os fundos de investimento é um desenho. A pessoa que não sabe onde investir são fundos de investimento, gente. Porque o fundo de investimento tem alguém gerindo. Chama gestoras. Então você só escolhe a estratégia. Quer renda fixa? Quer saber o quanto que você vai receber depois? Fundo de ações, que você sabe que tem várias ações lá dentro. Fundos de ações no exterior? Enfim, você vai escolhendo o produto. Por quê? Porque tem alguém cuidando disso. Porque a maioria das pessoas não vai ficar olhando para o mercado maçã, por exemplo, aqui no Brasil. Você vai ter que ficar olhando o dia inteiro. Ninguém vai ficar... Gente, eu não olho o dia inteiro. Não tem como a gente olhar. Porque você dorme, a China acordou, daí você acorda e daí fica esse negócio. O mercado é 24 horas e ele deixa a gente doido mesmo. E por falar no mercado exterior, que é o que você estava falando, eu quero saber o seguinte. Você, Bruna Aleman, pasme você, meu amigo, minha amiga, ouvinte deste podcast. Pasme, Bruna Aleman é uma das donas de Walt Disney World Company. Fato ou mentira? Fato. Na primeira ação, que o Walt Disney é sócio da Bruna. É demais isso, né? Eu me senti um miserável agora. É Flórida isso. Eu vou encerrar esse podcast e vou ali na Disney para me afogar. No lago. Para dar dinheiro para a Bruna também. Pelo menos você foi para a Disney, né? Eu só comprei a ação dela. A senhora precisa vir para cá, que a gente vai te levar para a Disney, entendeu? Bruna, vamos levá-la pela primeira vez para conhecer sua empresa. Você tem noção disso? Que privilégio vai ser o nosso? Fala lá, a gente está apresentando a sua própria empresa para você. Que papo é esse que você pode ser sócio da Disney? Como é que funciona? Me conta tudo, porque a galera agora ficou louca, porque eu também quero. Pessoal, já é assim. Aí, ó, falei sobre investimentos, Brasil, não sei o que lá, que a gente puxa a sardinha. Mas agora falando muito sério, você que tem dinheiro, já tem um dinheiro guardado, precisa investir, pega 30% desse dinheiro e abre a conta no exterior. Tenha 30% do seu patrimônio, do seu dinheiro, do seu dinheiro guardado, em dólar. E hoje é muito fácil. Eu sou, né? Enfim, figurinha número um. Desde quando vocês me conheceram, né? Eu sei que falo dólar, dólar, dólar. Porque isso é verdade. Enfim, a primeira vez que eu fui estava 3,50 e hoje, né? A gente vê que está passando 5,60 e é isso que acontece. Pessoal, dentro foi o que eu falei, corretora brasileira e americana. Hoje existe, eu, por exemplo, invisto desde sempre pela Avenue. A Avenue é uma corretora americana. Ela está em Miami, mas eles abriram uma corretora para brasileiros investirem nos Estados Unidos. E isso é incrível, porque você não paga nada por isso. Você tem um aplicativo ali 100% em português. E do mesmo jeito que você investe no Brasil, você investe ali nos Estados Unidos, né? E comprando essas ações. E o melhor, então você não precisa ficar pensando tanto em dólar, porque dentro do próprio aplicativo você faz o câmbio, porque o pessoal fica confuso, né? Ai, como que eu mudo para dólar? Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Dentro do próprio aplicativo. E eu, na minha absurda emoção, o dia que eu abri a minha conta, lógico, não façam isso, pelo amor de Deus, mas, assim, é mais fácil nos Estados Unidos. Por quê? Você entrei lá pela emoção, eu falei, vou comprar o quê? Vou comprar a Disney. Vou comprar a Coca-Cola. Porque a gente se conecta com as marcas. São consumos, são marcas grandes. É muito mais fácil. Essa também é a facilidade de você escolher uma ação no exterior e você se sentir bem com o seu investimento. Gente, a Disney está lá. A Coca-Cola existe no mundo. A Ruffles, que é da PepsiCo, né? Existe no mundo. Ela está na minha casa, ela está nos Estados Unidos, ela está na Europa, ela está em qualquer lugar que você enxerga. Então, o investir no exterior não é nem só uma proteção, mas é isso. E o fato é que você manda o mínimo, lógico, é 5 dólares por mês você comprar os pedacinhos das ações que você quiser. 5 dólares por mês. Mas 5 dólares é o mínimo. Se você mandar, então, hoje vai... Isso dá Disney, você fala? Não, qualquer uma. Porque assim, o que acontece? Você manda em reais para a plataforma, para o app, você vai ter o seu numerozinho da conta. Tem conta brasileira, conta americana. Então, na conta brasileira, você passa em reais, tem os dados lá, você transfere e faz uma TED ou um Pix. Passou em reais, no próprio aplicativo, você vai em câmbio e fala, quero passar esses reais para dólares. Daí, ele cai numa conta lá. E daí, você vai para o seu carrinho. Eu falo, nosso carrinho de compras é ações, Kiko. E não tênis, sabe? Muito bem, muito bem. Acho muito mais interessante. Inclusive, eu vou colocar esse podcast para a gente ouvir todos os dias, para te lembrar. Inclusive, na hora que eu for sair, eu vou colocar ações nos pés. Exato. E daí, você vai no seu carrinho e você compra ações. Então, se aquele dia você passou 100 reais, transferiu, deu X dólares, você vai lá, escolhe a ação e fala, ah, hoje a ação custa 200 dólares. Não importa. Se você tem 10 dólares, você vai comprar o pedacinho de 10 dólares. Então, pensa e a regra vai ser a mesma. Não adianta comprar 10 dólares e achar que vai se transformar aquele dinheiro. O hábito. Faça isso todos os meses e compra cada vez mais um pedacinho maior daquela ação que você tanto quer. e como ser um investidor inteligente nos Estados Unidos. Procure marcas dentro de vários setores. Então, não investe em um só. Investe, por exemplo, a Disney. A gente sabe, a Disney não é só o parque da Disney. A gente está falando de parque, mas eu investi, por que eu ganhei, vamos dizer, ganhei dinheiro, mas eu não tirei, lógico, ainda está lá, dinheiro com a Disney durante a pandemia? Porque eu comprei e eles lançaram o Disney Plus, que é um streaming. E veio uma nova receita para eles. O que eles fizeram? Pum! Bombaram? Essa é a inteligência de você conhecer o que a empresa está fazendo. Coca-Cola vai comprar uma outra marca, vai fazer isso. Google vai comprar não sei quem. Então, você tem uma de tecnologia, uma de supermercado. Daí vocês podem seguir o MD1, que eles passam todas as marcas. Eu vou começar. MD1 passa todas as marcas. Então, tem, por exemplo, o Home Depot, que vocês notam. Tem o Costco, tem o Walmart. Então, vocês escolhem vários setores e compram uma ação. Um setor de roupa, um setor de tênis, a Nike, por exemplo. Starbucks também pode comprar, um de alimentação. E daí você vai escolhendo. Só que é muito mais fácil, né, escolher as marcas. Vocês mesmo mostram, vocês veem a facilidade, o pessoal já se conecta, já conhece, já tem no Brasil. Então, só que a inteligência é você ter vários setores. Por quê? Porque vamos supor que acabou a borracha no mundo e parou de produzir tênis. Daí você vai derrubar um pouquinho ali só na que você investiu em tênis e não nos outros. Entendi. Mas daí, ah não, a gente tênis está indo muito bem, a Disney também, mas teve uma crise de logística e o supermercado dos Estados Unidos parou. Ah, daí vai cair só do supermercado e não as outras. Sim. É tudo uma questão de balança. É mais ou menos aquilo da galera que investiu, na verdade, no começo da pandemia, no Zoom, né? A ferramenta Zoom, ela tinha um valor de mercado, ela ficou dez vezes o valor que ela valia inicialmente, porque todo mundo começou a usar streaming, porque o mundo fechou e as pessoas tinham que fazer as suas reuniões e tudo online e o Zoom passou lá de mil para um milhão da noite para o dia. Isso também pode acontecer. Mas a minha pergunta é o seguinte, beleza, você falou, ah, vamos investir no Walmart, vamos investir, sei lá, no Audi, no Target, na Disney, blá, 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 na Nike. Agora, por exemplo, onde que as pessoas conseguem essa informação sobre? Quanto custa uma ação da Disney? Quanto custa uma ação da Nike? Onde eu busco essa informação? Até para eu poder entender quanto uma ação de determinada empresa vale para saber também qual que eu consigo entrar ou não, mesmo que eu fosse comprar fracionado. Mas, assim, existe um lugar único onde eu consigo enxergar esses valores dessas ações? Como é que funciona? Consegue. Existe um site que tem tanto em inglês quanto em português e se vocês tiverem qualquer dificuldade é só colocar no tradutor Google ali dentro do seu próprio Chrome. Ele chama investing.com.br E lá você coloca a ação e pronto, vai aparecer. Logo na primeira página vai aparecer quem é o dono, o que está acontecendo, o que não está acontecendo e tudo mais. Então, assim, é bem legal. A Suno, por exemplo, que eu indiquei, porque eu gosto bastante dela por conta disso, que a gente que não tem tempo, eles têm, por exemplo, tipos de assinaturas. Se você quiser se tornar um super investidor, só vale a pena para quem realmente está focado ali e tem um determinado dinheiro. Uma assinatura que custa R$80,00 por mês e eles te mandam relatórios muito educacionais das principais marcas que estamos falando e o que vai acontecer. Isso é muito bacana para quem não entende, porque você não precisa entender no mercado. Então, ele já te filtra ali e fala, olha, essa marca aqui, sei lá, que faz emendaste, eles estão falando que estão com uma boa perspectiva e que vai ser bom. Daí, às vezes, eles falam, olha, sei lá, a Amazon, ela teve um resultado ali negativo, pode ser que caia um pouco. Se você quiser vender, vende agora. Então, ele te ajuda, Esse exemplo eu achei um tanto quanto ofensivo para... foi o pior exemplo possível, né? Eu diria que, inclusive, o Kiko é o fã da Amazon total, da Amazon Prime. Ele compra os negócios de madrugada, de manhã está na porta, Bruna. É que, na verdade, 70% das vendas americanas online de Black Friday aconteceram dentro da Amazon. Aí você faz a conta se eles estão podendo ou não. Entendeu? Bruna, eu já sou seu fã por você ser sócia de Walt Disney. A hora que você virar sócia de Elon Musk, aí você vai virar para mim a ídola master do universo. Aí acabou. Eu só não tive coragem porque, assim, sabe qual o problema de investir na Tesla? Se eu investir no Elon Musk, eu talvez peça um foguete lá da SpaceX emprestado para mandar minha sogra para a Lua. Então é melhor eu não investir e não ter sociedade. Olha, olha. Eu não invisto na Tesla, eu adoro ele, eu gosto quando ele fala ali, só que assim, ele dá um tweet, faz assim, pum. Daí ele falou alguma coisa, fez pum. E daí vai, pum, pum. Gente, eu nunca sei o humor do cara. Porque se ele acordar de mau humor e postar alguma coisa errada, a ação dele cai e depois sobe. Porque é uma ação que a gente fala, existem algumas como essa, que elas são potenciais. A gente não sabe o que ela vai se transformar ali na frente, né? Tem isso. Mas é uma boa ação. Existe uma boa ação, literalmente. Existe uma saturação, por exemplo, a empresa X tem muita ação vendida, tem muita gente e acaba isso reduzindo ou não. Ações não têm fim. Não interessa quantos investidores estejam lá dentro, a sua parte está preservada. A sua parte está preservada. O que vocês precisam ficar de olho é o resultado da empresa, por exemplo. Porque pode ser que tenha uma porrada, desculpa a palavra, de investidores, mas a empresa não está fazendo nada para crescer, entendeu? Está estagnada. está estagnada, por exemplo, o supermercado nos Estados Unidos, a gente pega um supermercado, aí eles não estão arrumando, eles estão com o problema das pessoas que estão entrando ou que não estão entrando no supermercado, eles não se desenvolvem, sei lá, os produtos estão mal colocados, daí eles veem, ninguém mais ir, os preços estão ruins, ninguém mais vai e eles não estão melhorando. Então, quer dizer, não adianta ter um monte de investidor se eles não investirem na própria empresa. Quando a gente fala você ser sócio daquela empresa, é exatamente assim, você vai olhar ela numa outra visão. Então, a Nike, você vai olhar numa visão mais fria, não emocional, que você gosta só da Nike. Fala, o que ela está fazendo? Será que a Adidas não está vendendo mais? Será que a Puma não está crescendo muito? Você tem que entender ali para ver se a Nike está se movimentando ou se ela vai ficar para sempre ali. Porque se ela vai ficar para sempre ali, você vai perder um dos potenciais que é uma ação, que é, você está acreditando que você comprou aquela ação por 100 dólares e que daqui a 5 anos você vai vender por 500. Investir em ação é você acreditar naquele potencial da empresa. Mas, por exemplo, se você tem, vamos supor que você tem um, sei lá, você tem um comércio, você tem, enfim, você tem uma ação lá, você tem um, 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 como é que chama quando você tem, por exemplo, o Walmart. O Walmart é o quê? Ele é uma instituição? Uma instituição que tem ações, certo? Então, ele tem um, ele tem um capital aberto lá e você pode investir em ações do Walmart, por exemplo. Vamos supor que o Walmart fature lá um bilhão de dólares por mês. Um exemplo, toda a rede. Você, você é um dos investidores do Walmart. Então, se o Walmart tem um bilhão de investidores, cada investidor ganhou um dólar, né? Se cada um tivesse uma ação. Agora, como é que funcionaria se eu tivesse dois bilhões? Por isso que eu perguntei se isso limita. Aí, cada um ia receber só 50 centavos? Por isso que eu perguntei se o número de investidores ele acaba influenciando no seu resultado, não da venda da ação, mas da divisão, nos dividendos, na verdade, de quanto aquela ação fatura. Como é que funciona isso? É, não, o que vai faturar é o que ele dá de resultado mesmo. É o que ele, é ele como negócio mesmo. Você parar de pensar quantos investidores tem lá, mas é o que ele está fazendo daquele negócio. Quanto que ele está deixando de dinheiro na mesa de lucro, né? E se ele não está fazendo nenhuma besteira financeira ali, porque ele precisa gerar lucro, porque se ele não gerar lucro, ele não vai te pagar dividendo. Então, ele pode ter crescido absurdamente, mas ele vive no negativo. Ele não tem de dinheiro para te pagar. Ele não tem. E daí, você fala, o que o cara que está cuidando do Walmart está fazendo de errado que não está me dando lucro? Sim. E daí, você dá uma pesquisada ali. Agora, qual que é o lado negativo de qualquer empresa, né? Qual que é o ponto? Porque se ele ficar muito negativo, vamos supor que você comprou aquela ação por 15 dólares ali. Você comprou e aquela empresa vai caindo, vai caindo. O valor de mercado, que é essa ação dela, vai caindo. Você comprou por 15, vai chegar uma hora que ela vai valer 2 dólares. Sim. E daí, você perdeu o dinheiro. Você perdeu. Não tem como reaver. Esse é o risco das ações. Por isso que você precisa ver como que vai o negócio. Sim. Porque o risco da ação, não é que você fica devendo, você não deve para a corretora. mas se ela não for bem executada, se ela der solo negativo e tudo mais, o que você comprou por 15, porque era uma empresa super avaliada, cada um, na hora que você vender, vai 2 dólares. Isso aqui no Brasil acontece muito. A Oi, por exemplo, chegou a valer rios de dinheiro. Hoje, 1,50, 2,50. Você vê o seu dinheiro virar pó. Sim. Literalmente. A bolsa de valores, você vê o seu dinheiro virar pó. Sim. Entendeu? E você como dona de uma ação, por exemplo, se você vai na Disney e vê um funcionário que não está dando o Magic Moment do jeito que deveria, você chama ele para uma conversa e fala, vem cá, eu sou sua patroa. É, amor, literalmente você não pode investir na Disney. Ele não pode. Não pode. Eu vou fazer tudo funcionar como um brinco. Não vou deixar você ir na Disney. Pensando bem, não vou. Por exemplo, você como dona da Disney não poderia ligar lá agora e falar assim, tira esse Fast Pass, o Genie Plus, que isso é uma porcaria, não funciona. Você não pode pintar nada. Mas a Bruna pode. Ela é dona. Ela é dona da Disney. Ela pode fazer o que ela quiser. Eu queria. Eu sou minha irmã dona, né? Eu acho que seria maravilhoso você tomar algumas providências em relação à Disney. Aliás, eu já vou deixar para vocês o seguinte, o MD1 está abrindo capital. Você que está ouvindo o nosso podcast, é óbvio que a gente está começando baixo. 1.500 dólares diziam uma ação, mas no retorno ele é certeiro, pelo menos na felicidade de ouvir os nossos convidados impecáveis que a gente recebe por aqui. Muito bem. Francine Pantanão, eu vou te falar. Mas eu queria, mas daí eu ia falar, ia até trazer um caso, né? Tem o Warren Buffett lá, que ele tem um fundo dele. Ele é dono de... Gente, de um percentual absurdo da Apple. e ele não manda na Apple, então quem somos nós, míseros, com 100 dólares? Pois é. O cara ganhou... Nem o Steve Jobs mandava na Apple. Não. Aliás, ele foi mandado embora da Apple, né? Foi mandado embora da Apple. Esse Warren Buffett, juro por Deus, ele ganhou... Ele ganha milhões por ano só de dividendo. Ele nem precisa vender as ações dele. E assim, vamos pensar que uma ação de 100 dólares, ela vai valer... Você vai ganhar 80 centavos de dividendo, 2,50, sei lá, alguma coisa assim, dependendo da ação. A cada mês, isso. Depende, tem empresa que paga a cada 3 meses, e a empresa que paga a cada 6. Agora que eu sei que isso é uma dúvida de muita gente. Beleza, eu investi meu dinheiro. Quais são as minhas formas de reaver meu dinheiro ou de ganhar dinheiro? Pagamento de dividendos é um, né? E a venda, obviamente, daquela ação num momento oportuno de valorização é uma segunda opção. Tem outras... E aí a minha pergunta ainda dentro dessa é, essa história de dividendo, você pode estar tirando esse dividendo ou ele é meio aquela história de banco, né? Não mexe naquela sua poupança porque ele está valorizando, então deixa ele crescer. Como é que funciona isso? Depende da sua estratégia. Vai valer a pena do dividendo se você tirar só lá na frente, porque a gente fala que dividendo é uma questão de aposentadoria. Então, assim, agora você acumula, 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 aquele dividendo saiu, você vai lá e coloca e compra mais ações com aquele dinheiro que saiu, porque lá na frente você vai ter mil dólares de dividendo por mês. Pronto, legal. Eu tenho mil dólares, então, assim, se eu tiver uma renda pequenininha, eu tenho mais mil dólares por mês que eu vou só receber de dividendos sem precisar vender a minha ação. Porque você tem a forma de venda, sim, e daí vale lembrar por uma questão tributária que o pessoal pergunta bastante, se você sendo brasileiro investindo nos Estados Unidos, você pode vender 35 mil reais por mês. Então, você pode pegar, vai vender um, lógico que vai depender do câmbio do dia, né? Você faz a conta inversa, né, do câmbio. Então, até 35 mil reais por mês que você vende lá nos Estados Unidos e passa aqui para o Brasil, você não paga imposto. A partir de 35 mil reais, você paga imposto de 15%. Então, faz essa, é, faz uma organização para a questão disso, essa continha. Então, a primeira possibilidade é você vender a ação, é uma forma de valorização, você comprou por um determinado X e lá na frente ela está valendo bem mais. A segunda é dividendo, dentro desse site que eu falei, investe em ponto com, você vai pesquisando as empresas e lá vai aparecer dividendos. E nos dividendos, ele tem as datas, pode ser mensal, trimestral, a cada três meses, semestral e uma vez por ano. Então, você tem, cada empresa tem a sua regra, não tem uma regra definida. E daí você vê, tem empresas que pagam mais e empresas que pagam menos. Se você gosta de dividendo, porque assim, como vai te gerar de 50 centavos por ação, né? Então, não é por volume, não posso falar que a cada 100 dólares é 50 centavos. Vamos dizer que se a Disney custa 180 dólares, ela vai te render 80 centavos a cada seis meses ou três meses. Então, é assim, é para cada 180 dólares, ela paga 80 centavos. Ah, entendi. Então, para você ver que você precisa de muito dinheiro investido, você precisa ter mais ou menos, em média, uns 80, 120 mil dólares investidos para você ter ali o seu mil dólares. Por isso que é um mil dólares por mês, né? Numa carteira inteligente ali de dividendos. Eu não gosto muito de dividendos, porque eu acho que você tem que investir muito para isso. Eu vou acumulando lá nas ações, eu não ligo muito se tem dividendo ou não, se tiver eu venho visto, porque lá na frente eu quero sacar aquele montante de dinheiro e ser feliz. Então, vai da estratégia de cada um. O sacar é vender a ação ou não? Tem uma outra forma de sacar? É, exato. Não, é isso. É vender a ação. É, porque daí, por exemplo, lá na frente, vamos supor que eu vou ter 100 mil dólares. E daí, ah, vou fazer uma viagem. Eu vou lá, não preciso tirar tudo das ações. Tiro 2 mil dólares, 3 mil dólares e deixo o restante lá rendendo. Ah, daí eu quero fazer um outro negócio. Pego, tiro mais um pouquinho e deixo rendendo. Então, para mim é isso. Eu estou fazendo construção de patrimônio, a gente fala. Isso é uma construção. Eu estou focada no que eu vou ter no total lá na frente. Não o que eu vou ganhar por mês. Eu quero fazer essa construção crescer. Isso daí depende do que você gosta, do que você quer, enfim, tudo mais. Mas dividendo é isso. Então, dentro desse site, pela empresa que você busca, você vê se é trimestral, se é anual ou não. E daí, uma dica, uma dica, que nos Estados Unidos tem muito. Fundos imobiliários, que é muito conhecido no Brasil. Nos Estados Unidos, eles se chamam REITS, R-E-I-T-S. Existem muitos nos Estados Unidos. É um mercado absurdo e eles são os que mais pagam dividendos. Eles chegam a pagar 8%, 10%, então assim. É, o mercado imobiliário nos Estados Unidos é muito grande, então a gente está falando de empresas que a gente conhece, mas vale a pena. E se você não souber em qual REIT investir, tem um site que é rate.com, coloca ali no tradutor Google e você consegue fazer uma pesquisa. E daí você investe em hospital, você investe em shopping center, você investe nos prédios de Nova York, você pode ser sócio do Empire State de Nova York, por exemplo. Aqui é muito chique. É tudo muito chique. Eu pensando em pagar o aluguel da minha pobre residência e Bruna sócia do Empire State Building. Imagina o nível, Francine. É, é outro nível aqui. Eu fico imaginando o coitado do marido da Bruna se sentindo miserável perto da fortuna da esposa. Que vida que ele investe junto com eu. Que homem gostaria, Francine, de se sentir um miserável perto da esposa. Mas enfim. Agora, agora posso falar, falando em casamento, é muito engraçado. Porque você sabe que quem cuida das finanças de casa e paga a conta é ele. Eu só invisto dinheiro. Eu invisto dinheiro, a gente sabe, a gente faz junto, não sei o que lá, sabe o quanto que tem que investir por mês e eu faço a inteligência do investimento. Não sabe nada, quem faz é você, ele finge que sabe, ele não sabe nada. Quem paga as contas controla cartão de crédito, é ele. E o medo? E o medo? Gente, eu não pago conta em dia, eu tenho um problema sério com pagar as coisas em dia. Eu sou a pessoa que assim... Bruna, eu vou te ensinar um negócio que é uma novidade, é uma novidade, acabou de ser lançado na Iugoslávia, chama débito automático. É fantástico, você não esquece de pagar as contas. eu sou dessa galera do débito automático, senão certamente a minha conta de janeiro ainda ia estar pendente. Aqui quem controla as finanças sou eu, o Kiko é um pouquinho consumidor só, assim, sabe? É, consumista, desculpa, ele é só um pouquinho consumista, então eu que pego no pé. Eu não sou consumista, na verdade eu gosto de coisas boas, entendeu? Isso não é consumismo, isso é inteligência. Mas o problema dele é que ele é da internet, né? Então assim, não precisa nem sair de casa pra comprar, é um problema. Ele tá ali no aplicativo do celular e ele tá comprando. No futuro sócio da Bruna, Elon Musk. Exatamente. Aliás, não, no Jeff Bezos, pronto. Jeff Bezos. Jeff Bezos é o futuro sócio de Bruna Aleman, que eu sou um grande investidor dele. Você é muito, você dá muito dinheiro pra ele. Eu só não tenho dividendos e nem nada, mas eu sou um grande investidor. Você ajuda ele, você ajuda a crescer a fortuna dele. A cada dólar que ele gasta, você tem que investir. Então assim, você vai falar pra ele, tá bom, você comprou 50 dólares hoje, me devolve 50 que eu vou investir. Gostei. Gostei disso. Olha, o nosso investimento por mês vai ser altinho, eu posso dizer. eu diria que se eu parar de comprar bobeiras, eu consigo fazer melhores investimentos. Por favor, né? Porque ao invés de eu comprar bobeira e fazer o mesmo valor de investimento, pega o valor dobrado e investe. eu seria muito mais inteligente, mas eu ainda estou me preparando psicologicamente. Eu já falei que eu quero o telefone da sua terapeuta, porque assim eu consigo dar um passo mais evolutivo. Bruna Aleman. Adorei o papo. Eu só quero agradecer sem palavras pra sua participação aqui. O papo foi gostoso como sempre, leve, informativo, instrutivo, né? e acho que ainda teríamos muito assunto pra falar. Mas isso é bom. E já fica o convite pro próximo episódio, um próximo episódio, né? Vou deixar aqui também. Já pro próximo, mas deixando a dica já pro próximo, mas eu já vou deixar uma dica pro pessoal. E se você tá pensando em viajar, dentro dessa própria corretora Avenue, que eu comentei com vocês e a que eu faço, você pode fazer sua poupança em dólar pras suas viagens. Que a gente conversou inclusive no nosso podcast. Então você vai colocar 20, 30 dólares por mês ali pra investir. Coloca também 20, 30 dólares numa conta, que é uma conta virtual. É como se fosse banco digital, né? E é uma conta que você tem um cartão que você coloca dentro do seu Google Pay, do Apple Pay. E quando você for pros Estados Unidos, você não paga o IOF de mais 6%. Você paga o IOF só de 1.1. Então pra todo mundo do MD1 que tá indo viajar, compre dólares todos os meses. Vai ser muito importante pra vocês quando chegarem nos Estados Unidos. A Fran e o Kiko estão mostrando aí pra vocês todas as possibilidades do que dá pra pagar em real. Mas lá você vai precisar do dólar e se você tiver, você consegue sacar em qualquer ATM, enfim, você consegue fazer isso e vai juntando porque a gente nunca sabe pra onde que o dólar vai. É verdade. Então transforme esse câmbio pra você menos pesado ou ficar ai, quanto que vai ser não. Guarda um pouquinho. Quando você chegar o dia da sua viagem, gente, só tem dólares ali na conta. É vida. É vida. Fantástico. Bruninha, mais uma vez. Obrigada. As redes sociais da Bruna estão aqui na descrição também do nosso podcast pra depois sigam ela que ela dá dica todo dia. Diariamente eu vejo lá as dicas de investimentos e um monte de coisa no Instagram. É verdade. A Bruna também está toda segunda-feira lá na Mix FM. Tem o podcast também. Qual que é o endereço do podcast? Vai estar tudo escrito na descrição, mas fala aí, Bruninha. Tá, suas redes, etc. O podcast chama Faz as Contas pra Investimento no Brasil e Investindo na Gringa pros Investimentos no Exterior. Fantástico. O resto das informações aqui. Bruninha, eu quero só te convidar um negócio agora. Todo final do nosso podcast a gente fala o seguinte, né? É o chavão do nosso podcast. Afinal de contas, a galera que escuta, a galera que acompanha o MD1 são viajantes que gostam de viajar, que gostam de investir, que gostam de ter dinheiro pra viver uma vida melhor. Então é o seguinte, eu vou te convidar, eu vou falar o seguinte, né? Seja lá quando for ou pra onde for, e aí nós três juntos falamos boa viagem. Pode ser? Pode. Vamos lá. Obrigado mais uma vez, Bruninha. Seja lá quando for ou pra onde for, pra onde for, boa viagem. Ai, gente, de novo, de novo, de novo. Então vai, vai, vai de novo. É o boa viagem. Então vamos lá, seja lá quando for ou pra onde for, boa viagem. Aplausos